Iniciando transmissão, deixa eu só conferir Beba uma água gente, deixa eu só conferir se está tudo ok Com a transmissão Se o áudio, o áudio parece que está ok A imagem parece que está ok Deixa eu dar uma compartilhada com os amigos Que eles sempre perguntam Da live das creptomoedas Vamos dar uma compartilhada com os amigos aqui Um segundinho Que a gente já volta aqui com o foco total Para a live, sejam todos bem vindos Já sabe que aqui o negócio é assim que funciona Bom, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro Junto comigo está o Wellington Mall O cara do on-chain, o cara que traz aí o O nosso segredo, o que os gringos estão pensando do Bitcoin Deixa eu colocar o celular aqui para carregar Para assim que os amigos entrarem Ter notícias Que eles estão E vamos começar olhando o BTC como sempre Eu vou deixar um gráfico um pouco mais amplo Bitcoin Já tem três pessoas online Sejam bem vindos todos Me apresentando novamente Sou Rafael Viana Sou operador de mercado financeiro E também sou entusiasta do mundo das criptomoedas E comigo o Wellington Mall Como sempre aí E vamos começar olhando o BTC O BTC, cara O que que o BTC está fazendo O BTC continua Dentro do seu canalzinho Perdendo o seu canalzinho Indo para baixo do seu canalzinho No gráfico diário Para tradings Para tradings O BTC está em tendência de baixa Inclusive abrindo vendas Abrindo vendas Aqui Para trading em 240 minutos Que o estocástico lento nessa posição Gráfico semanal mudou alguma coisa no BTC? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Pelo gráfico semanal Ele começa a me chamar a atenção Que ele chega num ponto de estratégia Que eu gosto muito Que ele está sobrevendido Com o oscilador semanal Numa lateralidade A acumulação Chama a atenção Que isso aqui Prenuncia uma pancada Eu só não sei te dizer Se essa pancada vai pra lá Ou se ela vai pra cá Eu sei que pro lado que ela for Eu vou Pro lado que se a pancada for pra cima Eu vou comprar E se a pancada for pra baixo Eu vou vender Tendência de alta no papel cítrica? É tendência de alta A não ser que alguém Acha que isso aqui É uma tendência de baixa Se a gente colocar o BTC aqui Por exemplo Da Coinbase Que tem há muito mais tempo A tendência é clara de alta Já é O segundo ponte O segundo point Estocástico baixo Estocástico baixo Sobrevendido A semana passada foi feia, né? Foi feia assim Caiu Mas não caiu muito Mas é o suficiente Pra derrubar muita Outcoin Temos um cenário Externo Muito complicado Sabemos da alta de juros Nos Estados Unidos Alta de juros na Europa Países seguros Aumentando juros E aumentando juros Diminui a aversão Atenção ao risco Ontem que não assistiu O Warren Buffett Novamente, né? Como ele sempre fala Ele não Ele não gosta do Bitcoin Porque o Bitcoin não gera valor Mas o Bitcoin não precisa Do Warren Buffett O Warren Buffett não precisa Do Bitcoin Ele tem uma filosofia De investimento Ampla De base Aprovada Comprovada Estatística E ele executa Quer dizer que o Bitcoin é ruim? Não Quer dizer que o Bitcoin é bom? Também não O mundo muda Né? E o mundo mudando Modifica as coisas O BTC pra mim Segue igual Igual de lado Tô esperando aqui Um momento de capitulação Ou uma força de queda Ou uma puxada Um pivô de alta Por enquanto Abaixo das médias Para trading Tendência de baixa Vamos dar uma olhada No ETH Quem acompanha as lives Toda semana E sabe como a gente Está vendo isso O Ethereum É estar mais forte Que o Bitcoin Nitidamente Porque ele caiu menos O Bitcoin já está Na região das mínimas E o Ethereum Se mostra O Ethereum Vamos falar como os Yanks O Ethereum Ele caiu quatro semanas E agora Ele está fazendo Inside Bar E o ponto do estocástico Dele aqui Me chama atenção Porque é um ponto Que não está extremamente Sobrevendido E que ele usou Uma única vez Como suporte Uma única vez Ele tem algum desenho Aqui Não Ele cai Sobe Cai Isso aqui É um topo duplo Um fundo duplo Ele rompe Ele volta Se nós traçarmos Uma média De lá cortando Esse topo Ele tem até Mais espaço Para quedas Mas ele mostra Um pouco mais Exiliente Sim O Ethereum Está mais forte Que o BTC Isso é um fato O estocástico Dele está mais alto A pressão De venda dele Está menor Gráfico diário De Ethereum Queda Abaixo das médias Gráfico De 240 minutos Queda Abaixo das médias Interessante A da Cardano Gráfico semanal Da ADA A ADA Está mais fraca Que o BTC Porque a ADA Já está chegando Na parte De mínimas Nitidamente Mais fraca A queda É mais forte É uma queda De 75% Faz a primeira Parte Num fundo Sobe Enquanto o Ethereum Tem um fundo duplo Aqui não Aqui tem o primeiro Pedaço De um possível Fundo duplo Está em tendência De alta Média de 200 Aqui embaixo Tendência De alta Semanal Cara Só se o cara For maluco Não falar Que isso aqui É uma tendência De alta Mas ela está Mais fraca Não me chama Atenção Para o gráfico Diário Mais fraca Ainda Porque ela Já vem Testar A mínima Aqui E apareceu O comprador Jogou para cima Querer vender Aqui também É complicado Com esse suporte Aqui 240 minutos Temos divergência Aqui Apesar que não É divergência Aqui é uma parte Subindo Uma inversão Positiva Também não é Está muito feia Não operaria Esse troço Não Polkadot Outra das gigantescas Também caindo E fraca Vindo para a região De fundos Novamente Estocástico Lento No gráfico Semanal Embaixo Gráfico Diário Fraca Gráfico De 240 minutos Fraca 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 Último trade Impossível Foi aqui Com stop Nesse ponto Alvo para vir Buscar aqui Mas é um alvo Que é O suporte Vamos dar uma Pulara na Magic Gráfico Semanal Opa Que a Magic Era uma das mais Fortes E agora Ela já perde Fundo Mostrando Uma certa Dificuldade Esse fundo Ele coincide Com esse aqui É um fundo Que dá um Um tchan Ali Dá um tchan 240 minutos Abriu venda Há pouco tempo Atrás Algumas horas Atrás Abriu venda Aqui Com esse nível De estocástico Então A Magic E a Ada Cardano Das que nós Olhamos A Magic É a mais Fraca Depois É a Ada Cardano Vamos dar uma Pulada aqui Num titã Que essa Terra Luna Vem se tornando Um titã É disparada A cripto Grande Mais forte De todas Mal caiu Caiu duas semanas Teve uma semana Extremamente compradora Fez um inside bar Se romper Se romper Se romper Esse inside bar Para mim É uma Uma coisa interessante E repara Que o estocástico Chega aqui Com uma semana De queda A força Eu utilizei Eu utilizei Essa técnica Aqui Do Ishimoku Minha entrada Foi aqui Nesse ponto Meu stop Está aqui Embaixo E o meu alvo Aí Ninguém precisa Ficar sabendo Fiz um Trading Nela Gráfico De 240 Minutes Já Tem sinais De pivô De alta Pimba 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 Está subindo Em funil Isso aqui Não é um canal De alta É um funil Chama muita Atenção Essa cripto Pelo poder Dela É uma Das criptos Quem assistiu Meu vídeo Do top 5 Criptos Para mim Esse ano Essa aqui É uma Delas Meu sonho Era ver ela Cair Muito Mas eu acho Que esse sonho Está difícil Porque Haja força Isso aqui Parece um cavalo Árabe Assim É Sangue puro Força bruta Uma das criptos Mais incríveis Que não consegue Cair Com o mercado Desabando Então A gente tem que Comprar o que O que sobe Quando as coisas Caem Porque quando subir Esse troço Vai subir Mais do que Todo mundo Então Isso aqui Me chama Muita atenção Shiba É um meme coin É um top Também Fraco Vem caindo Há muito tempo Tem uma linha De tendência De baixa Que foi rompida Caso Estoura aqui Linha de tendência De baixa Pimba 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 Semana 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 Quando ele Comprou Twitter Ela Deu Esse Espeto Mas Vem Também Numa Queda E não É um canal De baixa Por incrível Que pareça Superfície Tá aqui É uma cunha Não Não é uma cunha Ah Mas pegou Esse topo Que aqui Também era topo Por causa Desse tridente E veio aqui Escorrendo Por ela E rompeu Isso Não 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 me convenceu Gráfico Diário Dela Tendência De baixa Pra mim Abriu Venda Aqui Stop Em cima Daqui Gráfico De 240 Abriu Venda Aqui Alvo Aqui Já foi Chego No alvo Isso Foi a Doge Matique Terra Luna Eu vou ver A EGL Muita gente Pede essa cripto Cara E eu acabo Esquecendo Uma cripto Poderosíssima Pode vir Querer Ela fez Aqui um fundo Aqui uma região De fundo E aqui outra Região de fundo Isso aqui pode Vim somar Um fundo triplo Agora Não Pra ser um fundo triplo Vai ter que romper Esse topo Isso aqui é apenas Um pavio Apenas Não fechou Aqui em cima Ele apenas Deu uma Acetada Gráfico Diário Tendência De baixa Probabilidade Aqui é de Cair Não de subir 240 Minutos A última Boa Venda Foi feita Aqui Perto de Média O cara Vendeu Estocaste Nesse nível Com stop Curto E o alvo Longo O cara Consegue pegar Até 20% 20% O que mais Temos aí Wellington Temos a Secret 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 Gráfico Semanal Não temos Poucas Coisas O que chama Atenção É 1 2 3 4 5 Semanas De queda Mais de Um mês De queda Gráfico Diário Queda Atrás De queda Gráfico De 240 Minutos Queda 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 A última Boa Venda Aqui Em cima Estocástico Nesse nível Tá tão Esmagada A tendência De baixista De venda Que não consegue Nem subir Então Cenário Bem Bem Feio Isso aqui Pode ser Uma cunha Tá caindo Reto Não é nem uma cunha Isso É um movimento De queda Reta Movimento De queda Assim XRP XRP Gráfico Semanal Sobre A medida Tendência De alta Sim Temos Um canal Temos 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 É um canal Bem 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 Mequetrado Isso aqui Não é um canal Que se preze Pegar aqui Topo Topo Esse com Esse Coloca aqui Se eu medir A distância Desse Topo Pra cá Pego Isso Coloco Aqui Tem um belo Espaço Ainda de queda E eu Eu duplico Esse canal Como foi Como foi rompido Dei no tudo e indo buscar a média de 200. Gráfico diário. Trading pra cá? É venda. O último bom trade estava nessa região. O cara vende aqui e vem pra baixo. Tendência de baixa no diário. 240 minutos. Boa noite, Jordano. Jordano. Grande Jordano. Um grande abraço pra você e boa noite aí por prestigiar a gente. A última boa venda foi aqui. Que foi aqui. Nessa média aqui de 8 períodos. Caindo. Agora o mercado tenta ensaiar um pivô. Porém é um pivô embaixo das médias. Sabemos que pivô embaixo das médias eles costumam falhar. Faz pivô, bate na 200, chega na 200, entra aquela enxurrada de vendedor. E toma ele pancada. Upcoin. Muita gente vem também me perguntar da Upcoin. Gráfico semanal da Up. Uma cripto de alta volatilidade, né? Muito alta. Ela chegou aqui nos seus 27, caiu pra 14. Nossa, que volatilidade esse troço, hein? Uma volatilidade aí de praticamente 70, 90%. Gráfico diário. Uma barra gigantesca de venda. Na verdade isso aqui marcou um topo e um topo importante, tá? Aqui seria a venda do IDO. A venda dele. Porque o fechamento foi aqui. Ele chegou, ó. Próximo às suas máximas. Olha essa barra verde. Olha a quantidade de pessoas que vendeu aqui. Você vê que foi venda atrás de venda. E ela perde aqui, ó. Puf! Entrando uma força vendedora grande. 240 minutos. E assim, aquela venda reta. Perdendo a média de 200. Vindo pra um ponto de suporte. Cara, eu vou marcar isso aqui. Não é pra compra não, tá, gente? Aqui é o stop de quem tá comprando. Apesar que temos aqui outro suporte. Tem bastante suporte aqui, hein? E outro aqui. Mas é uma queda que chama muita atenção, tá? Uma queda de 40% em dois dias. Chama muita atenção. ACH, né? ACM. Que é o DeFi da rede de terra aluna. Gráfico semanal. Tá em queda em dois movimentos, né? Subiu em um. Opa. Opa. Primeira coisa que eu vou marcar aqui, ó. O IDO. Sobe em um movimento. Cai em um movimento. Sobe em mais um. Cai em dois movimentos. Eu não gosto quando cai em dois. Eu gosto de número ímpar. Três, cinco, sete, nove. Pra mim, isso aqui deve fazer isso pra fazer mais um. Isso aqui não me chama atenção de jeito nenhum. Gráfico de ar. Apesar de ser um excelente protocolo. É um projeto que... Eu tenho um vídeo aqui no canal. Quem não conhece, tem um vídeo especial dele. Até aconselho eu ver. É um protocolo muito interessante. É o maior DeFi da rede de terra aluna. Então, isso daqui não é palhaçadinha, não. Isso aqui é coisa interessante. E esse preço que ela se encontra me chama atenção. E ela tem uma rentabilidade anual também muito interessante. E é um DeFi que participa do grupo ali da Luna Foundation. Então, é uma coisa interessante. Ocean. Ocean Protocol. Adoro essa cripto. É uma das minhas top 5 favoritas. É um Big Data de marketplace... É um marketplace de Big Data, né? Tá em acumulação lateral. O IDO dela foi na Binance. Pra você ver como o nível desse protocolo aqui também... Apesar que a Archer ali que a gente acabou de ver também... O IDO... A App também... Foi direto na Binance. Ou seja, já são coisas que nascem grandes, né? Tá acumulada. Nada, 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 nada. Gráfico diário. Feio, feio, feio. Última venda aberta aqui. Teve uma venda aberta aqui. E desde aqui que perdeu, ó. Tudo é venda. Tudo é venda. 240 minutos é... É venda. É venda. É venda. É venda. Só tem venda. Só venda. Tem mais algumas aí, gente? Tem 8 pessoas participando da live. Vamos digitar aí. Vamos falar o que quer... Dar uma dica pra mim olhar alguma coisa. Vamos ser mais comunicativo que ajuda também o YouTube. Vamos ver outras coisas. Eu vou dar uma olhada na link. Porque me pediram ela lá no Facebook. No Facebook não, no Instagram. Tá errado. Link tá em tendência de alta? Tá. Tá numa zona de suporte? Tá. Suporte desses fundos. Testado. Mas... 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 Abaixo das médias começamos a ver um sinal. Boa noite, Viana. Quanto é chegado... Não, chegou muito atrasado não, Bernardo. Você sempre tá junto aí, cara. Sempre tá junto. E eu agradeço a sua presença aqui, que é... Uma mais. Fala sobre da fala. Leonardo Santos. Já, já. É a próxima, hein. Deixa eu só terminar essa aqui da link. A link, cara... Tem tendência de baixa. Gráfico diário nítido. E, ó... Abertura de venda. Abertura de venda. Abertura de venda. Aqui não dá pra vender. Tem que esperar esse troço subir pra cá pra vender. 240 minutos. Muito mais trading. Mas aqui, ó... Teve pivô de alta durante o caminho. Pra quem faz trading de 240. Aqui teve um momento de alta. E quando perdeu aqui, ele voltou a vender, 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 vender. Que nem um tarado. E, ó... Olha que venda gostosa essa. E, ó... Fala Network. Gosto da fala. Gosto de tudo que é relacionado ao mundo Polkadot. Cara, a fala... Aqui é o gráfico da Binance, né? Não tem os gráficos dela antes. Ela vem numa tendência de alta. Ela acumula. E ela faz esse corretivo. Um tempo. Dois tempos. Três tempos. E tá aqui. Pra mim, a fala não pode perder esse nível. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Acumular. Pra querer reverter. É uma cripto incrível. É uma cripto fundamentalisticamente falando. Tem muito aspecto legal. É uma paratinha. Venceu o leilão da Polkadot. Mas a Polkadot não sobe. A fala também sofre. Tá em tendência de baixa. Aqui foi a última venda. No 240 minutos eu fiz o último trade decente dela. Que foi esse aqui. Inclusive, isso aqui foi no domingo. Eu peguei. Postei no Insta. Quem me segue no Insta viu esse trade. Tá em tendência de baixa, cara. Abriu venda aqui. Aqui abriu outra venda. Stop aqui. A situação dela pra position, nesse gráfico, fica ruim. Que não tem referência lateral aqui, ó. Do lado esquerdo. Dos pontos de stop. Aí teria que fazer isso daqui. Pelo gráfico da outra plataforma lá. Chamada Trading View. Que é um gráfico público. Qualquer um pode ter acesso. Escreve Trading View. Fala Network. E você vai pegar das outras corretoras. Ela está em tendência de alta. Eu sempre vejo. Acompanho tudo que é relacionado a Polkadot. Muito próximo. Não é... Não preciso esconder de ninguém. Que eu compro todas as vezes que a Polkadot... Quem assistiu o meu vídeo. Como eu cheguei nos primeiros 100 mil. É a estratégia que eu uso na Polkadot. Todas as vezes que eu vejo a Polkadot caindo. Eu compro. E Terra Luna também. Mas o problema é que o diabo da Terra Luna não cai. É bom. Que pelo menos está uma coisa que balanceia a carteira, né. Que Terra Luna não para de subir. Mas, pô. Custava cair um pouco. Eu gostaria de comprar a Terra Luna mais barato. Mas a Terra Luna não me dá esse gostinho. Então, ver ela subindo... Não é ruim, não. Mas, gostaria que a Terra Luna caísse. Junto com a Dot. A Dot cair também não me deixa triste. Cara, a Vax. É um titã também. É um top 10. Quem pediu ela foi o Bernardo Faria. E sempre está nas lives aí. Sempre, sempre, sempre. Cara, ela está caindo em um tempo. Dois tempos. Três tempos. Quatro tempos. Cinco tempos. Bateria com esse canal aqui, hein, cara. Eu ficaria empolgado no quinto tempo da Vax, hein. Não tenho a Vax. Mas essa contagem de quatro ondas chegando perto da quinta me chama atenção. Para o gráfico semanal. Gráfico diário. A tendência não podemos negar, né. Tendência de baixa no gráfico diário. Já perdeu todos esses suportes. Está nessa região aqui. E se perder aqui, eu abro vendo. Para trading. Querendo subir. Espremida com alta dificuldade de subida. Alta dificuldade. Deixando uma sombrinha aqui, ó. É bater para ir para lá. Mas no gráfico semanal parece que as semanas estão contadas. Cerca aí de cinco a seis semanas eu acho que ela bate aqui, hein, cara. E aqui é um ponto que me chama muito a atenção nela. Já que ela tem esse gigantesco canal de alta. A Fala no Trading Views está um belo suporte, viu. Sim, sim, sim. Eu sei que ela está num belo suporte. Mas como não tenho para mostrar aqui, é ficar complicado, né, Fernando. Parece que estou falando uma coisa fora de contexto. LTO. Outro projeto incrível. Incrível. Está dentro de um mega canal de alta. LTO é outra cripto. Começou na Binance. E, ó. LTO tem um probleminha, gente. Vazou isso aqui do canal, né. Deixa eu tirar esses canais aqui. Que aqui já é outro modelo de técnica. Que vai dar um bug. One bug. Ela vazou isso. Não me surpreenderia ela vazar isso. E se eu replicar isso para cá, vai dar uma linha Center. Uma Centerline. Não seria ruim, não, também. Eu gostaria disso. Gosto desse projeto. Gosto de quem criou esse projeto. Que é essa parte central. Sempre que você vê um canal de alta que ele tiver uma vazão. Essa vazão vai ser replicada. Sempre. Pode ser um gráfico de 10 minutos, de 5 minutos. Mas, semanal. A vazão no canal de alta. Porque ele tem um toque perfeito aqui. Tem um toque perfeito aqui. Aqui ele tem uma vazão. Vim aqui, não me surpreenderia. Mas, também não seria de todo mal. Para quem está olhando com outros olhos. Para trading. Tem uma tendência. Inclusive, abriu venda. Na perda desta mínima. Que é o inside bar de venda. Estocástico nesse nível. Só voltar aqui algumas vezes. Pimba. Onde está o estocástico? Inside bar. Perdeu o inside bar. Vendido com o stop aqui em cima dos anos. E o alvo. Vida que segue. Está lá para baixo. Tem vídeos meus explicando esse tipo de técnica. Então, assim. Não muda nada para mim. Eu vejo quedas como oportunidades. Porque, assim. Eu vejo o mercado muito mais em longo tempo. Do que em curto tempo. Em curto tempo isso aqui. É uma coisa que eu quero para... É uma coisa que eu quero para a minha vida. Desde que esteja andando dentro de um canal de alta. Dusk Network. Dusk Network. É claro aqui. Um belo canal de alta. Você pega daqui. Puxa para lá. Puxa em todos os topos. E puxa para cá, para baixo. Você tem uma vazão aqui. Gráfico de área. É queda atrás de queda. Praticamente todas as barras negras. Gráfico de 240 minutos. Olha o tanto de venda aberta. Venda. Ó. Venda. 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 Aqui. Venda. Porque a tendência está muito forte. Você usa a linha mediana. Venda. Venda. E se subir aqui. É mais venda que vai abrir. E se subir na de 200. É mais venda que vai surgir. E se subir na de 200. E fazer um pivô. Aí eu estou estopado. Porque a tendência é mudar. Enquanto o pivô não foi em cima da média de 200. Que o cara vem vendendo. Vem vendendo. Vem vendendo. Vem vendendo. Fez isso. Caiu. E fez isso. Caiu. Fez isso. Pivô. É para lá agora. Perdeu a de 200. Fez isso. Qualquer repique aqui. Eu sou vendedor. Qualquer repique. Depois um pivô acima da de 200 é venda. Depois um pivô para cima da de 200 é compra. Pode mandar mais aí, meu. Quem estiver participando. Pode dar sua opinião. A sua cripto. Sua sugestão. Que a gente analisa tudo. Daqui a pouco o meu homem vai ir na parte de um chain. One. Gráfico semanal da One. Eu gosto desse movimento de queda. Porque isso aqui tem nome e sobrenome. Alguém sabe? Se alguém sabe o que isso aqui é. Pode até comentar. Isso aqui é um dos movimentos de queda mais legais. Principalmente se ele vir com uma divergência. Isso aqui é uma cunha. E o alvo de cunhas. É isso. A partir do momento que rompe um meia um. Rompeu a cunha? Não. Então o que precisa para romper a cunha? Tem que vir. Mas quanto mais próximo do vértice. O que é o vértice? O fechamento dela aqui. Isso aqui é o vértice. Quanto mais próximo daqui. Pior ela é. Se ela fizer uma mega barra verde aqui. E ela fizer isso. Aí sim fica legal. Eu gosto muito de movimento de cunhas. Bernardo falou cunha. Gosto muito de movimento de cunha, cara. Esse movimento aqui me chama atenção sim. Me chama bastante atenção. Tem bastante cripto. Por mais cagado que esteja. Mana. Que é do Metaverse. Mana perdeu fundo. Tá caindo aqui em um tempo. Dois tempos. Três tempos. Quatro tempos. Teria que fazer um. Mais um. Aqui ela me chama atenção. E aí teria uma média de 200 passando por aqui. Mais ou menos por aqui. Se a de 80 tá aqui. A de 200 tá por aqui. Não operaria isso aqui. Não operaria nada no Metaverse. Porque o Metaverse se trata de risco muito alto. E o risco muito alto se trata de juros muito baixos. E a gente está num momento. Fora de viés. Essa é mais forte que a Mana. Mas também ela já tá caindo em um tempo. Isso aqui não vale como um. Dois tempos. Três tempos. Isso aqui também não vale. Eu acho que ela vai vir pra cá. Aqui dá onde? Dá nesses topos. Seria um ponto interessante. Um real com 30. Quanto que ela chegou aqui? Sete, seis. O Bernardo falou VET. Vete. Aqui é uma queda já consolidada. Isso aqui é um canal de baixa. Essa aqui é um pouco mais feia a situação dela. Qual que é o primeiro sinal com uma reversão de canal? Quando ela fizer isso. Ela não vir testar o fundo. Fizer um pivô. Aí ela sobe e faz um pullback em cima do canal e vai embora. Tem uma ação que acompanha muito o mercado brasileiro. Chamada RRP3. Ela estava no canal de baixa. Ela faz um ombro, cabeça a ombro invertido. Espara. Mas aí você alinha fundamento do papel junto com análise técnica. É o que eu falo. Sem análise técnica. Análise técnica só existe porque tem um fundamento. XMR. Um pouco de dificuldade pra identificar o movimento. XMR. XMR. Primeira coisa que a gente nota aqui é uma quantidade muito grande de pavio. A quantidade muito grande de pavio tem duas questões. Ou ela tem baixa liquidez ou ela tem muito robô. A gente nota aqui pavio pra tudo que é lado. Movimento é de alta. Aqui ó. Fundo. 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 Ela tem fundos acima. Os dois últimos. O fundo que está agora. Ainda não formou um fundo. Ela só vai formar um fundo se a semana que vem essa barra aqui for verde. E essa aqui ser a central. Porém ela tem dois fundos inferiores a onde está. Está em cima de uma média de 80 vindo de baixo pra cima. Isso aqui pode ser lido sim. Como isso aqui que você vai ver. Como um pullback. Mas o pullback bom mesmo seria aqui. Nesta região. Deixa eu apagar tudo aqui pra não dar um bug. Isso aqui é o primeiro passo de uma virada de tendência. Inclusive o seu bitcoin fez ó. Fundo duplo. Rompeu. Acelerou. Caiu. Ela teria que vir aqui ó. Que aqui é a região de resistência. E aqui deixar uma barra verde pra fazer isso. E aí sim. Ter dificuldade de passar isso. E se passar. Tá o que te deu em um. Vem pra cima. Isso pelo gráfico semanal. Gráfico diário. Olha onde ela está no gráfico diário. Em cima da média de 200. Só tem um jeito de fazer uma compra aí. É amanhã. Não é depois da manhã. Ela romper isso aqui e fazer um trap. Só. Senão ela perde o momento da tendência. Aqui ela tem que fazer um trap. Aqui. Amanhã. Amanhã. Ela tem que romper a máxima do dia de hoje. É possível. Como ela fez tipo aqui ó. Como ela fez aqui. Aqui não fez. Deixa eu mostrar um momento que fez uma barra negra. Total negra. Como ela fez aqui ó. E aí você vai ter um ponto de stop. E um alvo duas vezes isso aqui. Então. Amanhã. Volta. 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 Não dá para eu clicar. Aqui ó. Amanhã ela tem que romper essa máxima. É possível. Porque ela está perdendo esses fundos. Ela stopa. Todo mundo estava stop aqui. Curtinho. Embaixo dos fundos. E acelera. Agora se não fizer isso aí amanhã. Esquece. Ela volta para sua tendência de baixa. E no gráfico de 240 minutos. Já está em tendência de baixa. Desde que perdeu este fundo aqui ó. Ela fez o pivô. Subiu. Aqui já abriu ela. Então tudo depende do tempo gráfico que você opera. Qual que é o estilo da técnica. Isso eu estou dando uma técnica simples. Que é seguir a média móvel com oscilador. Isso aqui pode ser feito com estocástico. MACD. Com qualquer tipo de oscilador. Você tem a média como referência. Você vai. Uma média grande. Uma média lenta. E uma média mais curta. E você usa o oscilador como ponto de entrada. Então aqui ó. Foram as últimas vendas. E nota que a tendência de baixa é muito forte. Que nem consegue subir o oscilador. Nem consegue. Tem outra coisa aí em Mosellington. A última. Para me dar uma olhada. Já olhou? E os ouvintes aí. O pessoal da live. Tem alguma coisa? Se não tiver. Eu vou passar para você trazer o melhor relatório onchain do mundo. Que eu estou muito preocupado com o relatório onchain. Porque eu estou atrás de um ponto de capitulação. Para mim comprar muito Bitcoin. E só para terminar. BTC. Que diabos está fazendo BTC? Hoje eu fiquei falando até o português. Aí eu estou meio português. BTC gráfico diário. Fez um trap? Fez. Fez um trap, gente. Pelo gráfico diário. Ó. Perdeu a mínima. Do último fundo. E rompeu. O nome disso é trap. Alvo de trap. Duas vezes. Seria a abertura nessa barra. Estou fazendo esse trading? Estou. Por mais maluco que seja contra a tendência. Estou com dois trades abertos. Terra, Luna e BTC. Trading. Investimento. Vixe. Aí tem um monte. Aí tem um monte de coisa que está aberto. Um monte, 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 monte de coisa que está aberto. E para mim está bom o preço de muita cripto, mas eu estou esperando aquela sangrada. Gostaria de ver um momento de capitulação bem amplo. Uma queda forte. Mas para isso eu preciso de mais relatórios on-chain. Eu preciso ver se está alinhando as minhas ideias de criptos próximo do fundo. Saques e carteiras puxando para a coisa ficar mais maneira. Mas nunca confundam, gente. Trading não é investimento. Investimento não é trading. São coisas diferentes. Chegou aí o Elton. Agora com vocês aí o Elton vai trazer o monte. Eu estou ansioso, cara. Quero ver se o monte aí está batendo com a minha visão gráfica aqui. Mas o Bitcoin para mim. Chegou. O Bitcoin para mim. Tendência. Só parar com esse terror americano, juros para lá, guerra. Só parar. Não é tão fácil, né? Mas vamos ver como ficam as coisas. Vai lá, Wellington. Pode começar aí, mano. Vamos lá? Pode ir. Está me ouvindo aí? Como é que está o som? Perfeitamente. Tá bom? Bom, pessoal. Sou o Wellington Mon. Como toda semana, toda segunda série a gente traz o relatório da Graswell. A gente faz o relatório semanal. Analisando os dados do time daquela semana. Não basicamente da semana. Analisam o que aconteceu no mercado. Tem uma ideia do que aconteceu no mercado. E analisam determinados dados para tentar entender e mapear o mercado. Então essa semana aqui, o título que ele traz aqui para nós é que a gente está cercando o abismo. Os investidores, eles estão... A gente está ficando na barra da sinuca, na lucratividade. Por exemplo, está nessa região de acumulação, já fazem três meses, né? A gente está muito perto de colocar muitos investidores no vermelho. A gente tem uma confluência construtiva de indicadores macro, né? A gente vai olhar no relatório agora. A gente está vendo também ao longo das outras semanas. Eles estão se envolvendo para uma imagem mais clara, né? Formando o possível fundo do mercado também, tá? Os mercados no mundo afora, eles estão recolhendo, né? A gente está tendo cada vez em queda só de sair no mundo todo. Com pressão inflacionária, condições monetárias. Alguns cenários de incerteza risco aí. O Covid de novo na China, né? Essa questão da guerra na Rússia e Ucrânia. Difficuldade de suprimentos e tudo mais. Então o BTC, a gente está vendo que cada vez mais ele está mais relacionado com os mercados tradicionais. Então, assim, está chamando a atenção também. E o BTC está sendo cada vez mais adotado como uma asset, um ativo para investimento, né? Então, essa semana, o Bitcoin perdeu a mínima da semana passada, mas ele continua, está um ponto forte, ele continua dentro daquilo que a gente comentou. A gente viu na outra semana também que ele... A gente está nessa faixa de preço agora. Ela é um novo centro gravitacional do Bitcoin, né? Trazendo... A gente imaginava que o preço ia voltar, então vai ser bem difícil perder essa região. Mas é uma região que a gente tem que tomar bastante cuidado, até porque o mercado está caindo com muita força. Outra coisa que a gente vai olhar nesse relatório também, uma grande proporção de investidores que está beirando, né? Ter essas posições beirando negativas, então a gente perder as mínimas. Toda aquela redistribuição que a gente viu na semana passada, que está nessa investida em um milho de preço de 33 e 40. Muitos desses investidores são possíveis realizadores, né? Então, se eu perder essas mínimas, eles vão nos topar, então a gente pode vir a ter esse momento de capitulação. É um ponto que ele trouxe aí, que ele traz essa semana para nós, tá? Bom, então nessa edição a gente vai explorar um pouco essa divergência de sinais que a gente está tendo entre o mercado de curto prazo, que ele está um tanto quanto baixista, e o mercado de médio a longo prazo, que ele traz fundamentos que são bem construtivos para o Bitcoin. Então, vamos começar aqui. O primeiro gráfico, então, supply entities and addresses and profit, tá? Esse gráfico, ele traz para nós a relação dos investidores que estão no lucro, tá? Então, supply, as entidades, todos os endereços que estão no lucro, tá? Então, nas últimas semanas, a gente explorou o quão significante foi a redistribuição do Bitcoin na faixa de preço atual, né? Então, a gente falou lá que saíram muitos investidores lá do topo do mercado, atendendo suas posições aí nesses últimos três meses, que é essa zona de acumulação e redistribuição, que é esse novo centro de gravidade que a gente tem aqui na faixa de preço entre 33 e 42 dias, tá? A gente comentou também que tem esse terror espalhado pelo mercado, mas que o Bitcoin, se ele perder essas mínimas, muito provavelmente esses investidores de curto prazo, que são os investidores que acumularam aqui, podem vir a zerar essas posições, como a gente comentou, os eventos de capitulação ainda estão no radar. Então, hoje a proporção do mercado que está com lucro, ela está entre 70% e 72% do mercado tem suas posições no lucro. Então, historicamente, quando a gente marcou o fundo de mercado, os outros, mas a gente tem lá o Covid, a gente ficou numa faixa de 54% a 57% do mercado no lucro, e lá em 2019, 45 a 50%. Então, a gente chama atenção que a gente ainda tem o risco de 10% de toda a rede entrar em zona de perjuízo, pra então a gente poder marcar esse evento de capitulação, marcar esse fundo do mercado, tá? Fica atento que esse valor, esse dado de 60% vai voltar daqui a pouco no relatório. Então, tá, a gente está falando que esse 10% do mercado perder, entrar nessa zona de prejuízo, quem são esses investidores? O quanto que teria que o preço cair pra esses 10% virarem nessa região de prejuízo? Então, a gente chama atenção pra nós, e se a gente perdeu 33 mil aqui, 36,600, a gente vai ter 10% desse, todo o supply do mercado vai entrar nessa zona de prejuízo, então, que é o possível evento de capitulação. Então, vai perder as mínimas de janeiro lá, então, provavelmente, a gente pode vir a ter evento de capitulação. Bom, então, a gente falou desse ponto, vamos entrar aqui um pouco sobre os grupos de investidores que a gente tem, né? Então, a gente sempre traz aí o short-term holder, que são, como a gente tentar entender a psicologia dos investidores, o primeiro grau que a gente tem sobre esses investidores é o short-term holder, tá? Então, o CMV, RVs e Discord é um indicador que a gente volta e meia traz aí, né? Então, todos os investidores que compraram, depois das máximas históricas, eles se empadram nesse grupo de short-term holders hoje, né? Aquele grupo que ele comprou os seus bitcoins nos últimos 155 dias. Se eu comprei há 160 dias, eu já entro no long-term holder, tá? Então, essa data hoje, ela é marcada basicamente no topo do mercado que a gente teve no ano passado. Então, todo mundo que comprou do final do ano passado para cá, é um short-term holder. Então, a gente traz esse indicador aqui, essa linha, ela nos traz como se fosse o custo grau agregado do custo base do short-term holder, né? Ou seja, todo mundo que comprou nesses 155 dias, ele faz um somatório de todos esses investidores e a gente chega em um preço médio deles, né? Que é esse Discord. Então, hoje, esse valor, ele está em 46.900, tá? A gente está em 38.000 dólares de panho hoje, né? Então, ele compara aqui o outro indicador que ele traz também nesse gráfico, ele mostra a razão de investidores que estão no lucro e no prejuízo, né? Então, a gente vê que uma grande parte dos short-term holders hoje, ela está no prejuízo. O que ele chama atenção para nós também, é que toda vez que a gente cruzou essa linha sul aqui, a gente estava em regiões que a gente teve uma agressão muito forte na venda, né? Foi um pico de dor, assim, que a gente teve no mercado, tá? Então, a gente puxa aqui os outros bar markers que a gente teve, toda vez que a gente cruzou, a gente marcou regiões que marcaram o fundo. A gente teve ano passado aqui o seu off lá de maio e julho, a gente cruzou essa região e voltou a subir. Esse ano, em janeiro, a gente cruzou essa região e voltou a subir, agora a gente está tocando essa região novamente, tá? Partiu para o próximo gráfico aqui, basicamente é a mesma coisa, mas long-term holders, tá? Esses aqui, como a gente viu há duas semanas atrás, eles tiveram o maior evento de capitulação da história, né? Que é até esse declínio que ele tem aqui, né? Então, é um declínio insignificante aqui. A gente até levantou algumas hipóteses do que poderia ser e a conclusão que a gente chegou é de que os long-term holders que compraram no final do ano, né? Compraram ali um pouco antes do topo de mercado. Assim que o mercado começou a cair, esses long-term holders começaram a vender. Então, é uma questão que a gente chama atenção que os long-term holders, eles tendem a não vender as posições deles, né? Eles tendem a rodar mais essas posições. A gente viu que esses novos long-term holders, que eles acabaram de maturar do short-term holder para o long-term holder, não estão aumentando essa volatilidade do mercado e estão vendendo as suas posições. Então, por isso, esse indicador do long-term holder aqui, ele está apontando para baixo. A gente tem muitos investidores que compraram no final do ano, zerando suas posições. Então, a proporção de long-term holders que têm as suas posições, o custo base deles é mais baixo. Então, esse indicador, ele está caindo justamente por causa disso. Porque teve essa liquidação dos long-term holders, né? Teve esse evento de calculação já nos long-term holders e eles continuam vendendo essas posições. E a gente já vai explorar um pouco mais, né? Quem são esses long-term holders. Já essa linha rosa aqui, ela mostra para nós o preço médio que os long-term holders estão vendendo as suas moedas, né? Então, principalmente nos últimos três meses, a gente vê que está subindo para esse indicador, né? Então, ele chama atenção para esse pânico que teve, essa zeragem da posição desses investidores. Então, como a gente comentou, esses long-term holders são os long-term holders novos, né? Então, se a gente puxa aqui no gráfico de preço, a gente vai ver que eles estão zerando essas posições aí, basicamente, no seu break-even aqui, né? Então, estão saindo do mercado, não estão querendo ficar expostos a risco, mas estão tendo essas posições no zero a zero aí, ou com um pouquinho de prejuízo. Vamos continuar aqui. Esse é um indicador que a Glassman, eles estão desenvolvendo ele ainda, né? Então, ele é um indicador que busca entender a lucratividade e o quão os long-term holders, eles estão colocando as suas moedas nas exchanges e se essas moedas estão no prejuízo ou não, né? Então, a gente traz dois pontos aqui para nós. Esse isolador em cinza, ele mostra para nós a proporção do volume de BTCs enviados para as exchanges que estão no lucro. Então, hoje, essa proporção, ela é de 60%. A gente comentou lá no começo do Rato Atalho, a proporção de investidores que estão no prejuízo, né? A gente comentou que todos os investidores, quando a gente tinha todos esses investidores com 60%, 50% de lucro, era uma região que caracterizava por fundo de mercado. Então, o que a gente está olhando agora é só os long-term holders. E os long-term holders, hoje, 60% deles estão no lucro, né? Será que não chama a atenção isso para nós? Outra coisa que ele chama a atenção para nós é aqui no gráfico de preço, tá? Então, ele tem essa escala de cores aqui, né? Então, onde a gente está no vermelho aqui, quer dizer que são posições que estão no prejuízo, né? Então, ele puxa esse dado para um ano atrás, tá? Então, os únicos long-term holders que podem estar realizando essas posições no prejuízo, como a gente acabou de comentar, são os long-term holders que compraram no fim do ano, né? Então, quando a gente vê aqui essa questão de cor, a gente vê que desde o final do ano passado para cá, toda a cor que predomina aqui é uma cor vermelha, né? Você vê, eles estão realizando posições no prejuízo, tá? Então, são posições que o pessoal acabou comprando um ano para trás aqui, comprou essas posições mais ou menos no outro topo que a gente teve e começaram a realizar essas posições agora. Então, é uma realização de prejuízo, né? Então, a gente tem aqui o gráfico autista, o mercado autista, a gente vê que essas cores vermelhas, elas não aparecem justamente porque um ano atrás, esses long-term holders compraram, porque a gente pensa o preço mais baixo do que eles estão hoje. Vamos partir para o próximo gráfico aqui. Esse é o Revival de Supply Last Taxi. Esse aqui, ele traz para nós uma proporção de moedas que elas voltaram à vida, né? Então, quando a gente fala que essas moedas voltam à vida, elas estavam dormentes, né? Então, eu comprei o meu Bitcoin um ano atrás e ele está guardado lá. Então, esse meu Bitcoin, ele está dormindo faz um ano. Quando eu trago ele à vida novamente, quer dizer que eu destruí ele, quer dizer que eu vendi ele. Então, esse gráfico, ele traz justamente isso para nós, tá? Então, ele traz aqui as moedas com mais de um ano de idade, tá? E é isso aí. São basicamente os Bitcoin que foram comprados majoritariamente ali em maio do ano passado, né? Que marcou, inclusive, essa região de mínimas que a gente teve no ano passado, no evento de capitulação dentro da longa vontade que a gente teve, né? Então, o que a gente pode ver nessa métrica, na verdade, é que ela está caindo, ela está próxima de mínimas históricas aqui, comparada com os outros bear markets que a gente teve, tá? Então, geralmente, quando a gente está nessas regiões de mínimas, são regiões próximas ao fundo do bear market, tá? Então, o comportamento preferido dos long-term users, na verdade, ele é de acumulação, não de venda, né? Então, partindo para o próximo indicador, que também traz uma ideia parecida para nós, que é o Binary Coin Days de História, tá? Ele traz para a gente esse argumento similar, que as moedas que estão voltando, a vida estão sendo destruídas, tá? Esse indicador, ele mostra para nós, ele traz aqui uma média de 168 horas, né? 168 horas é um tempo de uma semana. Então, o que ele analisa nesse indicador? A quantidade de moedas que dentro de uma semana foram destruídas, tá? O que ele chama atenção para nós é que só 18 horas, dentro dessa semana, a gente teve uma maior destruição de moedas do que uma acumulação. Ele tem 89% do tempo na última semana. Os investidores, na verdade, eles preferiram segurar as suas posições e eles não movimentaram as suas moedas. Eles não trouxeram as suas moedas à vida novamente e destruíram elas, tá? Então, esses investidores não estão colaborando para essa pressão vendedora que a gente tem, tá? Então, como a gente olhou no gráfico anterior, a gente pode entender, somando esses dois gráficos, que os produtores que estão vendendo as suas moedas são esses investidores novos, né? Ou seja, aqueles que compraram do topo do mercado do ano passado ou até o fundo do mercado do ano passado, né? O pessoal que comprou mais ou menos algumas moedas nessa pernada de alta que agora eles estão realizando, tá? Vamos partir para o próximo aqui. O próximo gráfico a gente já vai entrar em uma questão mais on-chain aqui, tá? Pessoal, lembrando, pessoal, deixa o like para a gente aí, né? Se inscreve no canal do Viana, no canal do Rapidinhas aí. Se tiverem dúvidas também, chama a atenção para nós aí, a gente chama, a gente tenta responder aí da melhor forma possível, tá? Bom, vamos voltar aqui, para a hora de pedir. Os ads on-chain para nós, né? Eles dão para nós um acesso do comportamento dos investidores, né? Como a gente viu até agora, a gente olhou os short-term holders, a gente olhou os long-term holders, mas ele também dá um sinal para nós de, para mapear o ciclo de mercado, né? Então, esse gráfico, ele traz para a gente uma variação entre a realização de lucros e prejuízos, que são esse verde e rosa, então, quando a gente está verde, a gente está tendo mais realizações de lucros do que a gente de prejuízos. Ele é calculado dividindo ambos, né? Tanto as vendas de lucros quanto as vendas de prejuízos, e ele divide isso daí pelo Realize Tech, né? É basicamente o preço justo do Bitcoin, né? O indicador de preço justo do Bitcoin. Então, esse indicador, ele ajuda a gente a entender quando que os investidores, eles estão entrando e quando que eles estão saindo do mercado. Daí, a gente faz esse comparativo com o tamanho do mercado atual. Então, a gente compara os ciclos de mercado de acordo com a lucratividade que o mercado está trazendo e com a entrada e saída desses investidores em determinadas regiões de preço. Então, aqui nas zonas verdes, a gente tem o bull market, claramente o bull market. A gente pode ver que há uma grande entrada de fluxo de dinheiro, e quando a gente tem essa entrada de fluxo de dinheiro, permite que os investidores vão realizando o prejuízo, vão realizando o lucro, vão realizando o lucro, e a gente tem um mercado que ele é constante na alta, né? Um mercado que ele está se construindo e ele está chamando a atenção, né? Até uma região que a gente chega e tem um pico de lucro aqui e inicia uma realização em massa e marca o topo de mercado, tá? As regiões em vermelho aqui, ele é justamente o oposto disso, né? São as regiões de bar market, tá? Então, o inverso realmente acontece. A gente teve o pico de lucro de criatividade, então a gente começa a ter uma realização em massa e até que a gente chega num evento de capitulação onde há uma exagerada de venda, né? Realização de prejuízo, tá? Outro ponto que ele chama a atenção para nós nesse gráfico essa região laranja, que são regiões de recuperação, né? Quando a gente vem de um evento de exaustão do mercado, de não aguentar mais sofrer, a gente começa a ter um mercado mais lateral e mais tendencioso a subir, a gente começa a ter essa mudança na dominância de realização de prejuízo, a gente começa a voltar até a realização de lucros, então a gente inicia um boom market novamente quando a gente tem esse ralizão de alta, tá? Então, hoje a gente está logo após um pico de alta aqui de realização de lucro que foi a máxima histórica, né? E a partir disso a gente entrou numa realização de prejuízo, né? Então, o que a gente está esperando acontecer agora, como a gente também trouxe nas outras semanas, é que entrem novos investidores, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa entrada de novos investidores, tem dinheiro novo entrando, a gente volta a ter esse mercado como ele foi aqui, ele volta a ter uma dominância das realizações de lucro, né? Ou seja, a lucratividade do mercado, ela acaba aumentando, então o mercado, o investidor começa a ficar animado novamente, vai entrando cada vez mais investidor, novos dinheiros, realização de lucro, o mercado volta a subir. Então, esse é o dado on-chain, né? Que a gente chamou a atenção na última semana, a gente vem batendo, assim, ó. E a gente tem muitos indicadores mostrando que a gente está nessa região de fundo de mercado, né? Já tem muitos indicadores sobrevendidos. Então, o que está faltando realmente é ter essa entrada de fluxo, ter essa entrada de fluxo. Mas quando a gente olha para o mercado macro, tudo o que está acontecendo no mundo, a gente vê que está tendo, na verdade, uma realização por todos os mercados tradicionais, então está complicado realmente para a gente ver esse fluxo entrando no Bitcoin, tá? Vamos partir para o próximo aqui. Esse é o Myer Multiple, é um indicador de preço esse, né? Ele é o mais famoso, vamos dizer assim, porque ele é simples e prático, né? Ele é um indicador que ele leva como base a média móvel de 200 de área, tá? Então, ele sempre se mostra muito eficiente até quando a gente está procurando montar posições, ou quando a gente está fazendo trading aí, a gente sempre tem essa média de 200, sempre é uma balizadora como uma região de topo, uma região de mínima, uma região de interesse como em todo o mercado, né? Então, aqui, ele faz o seguinte, ele multiplica essa média de 200 por 08, ou seja, ele desconta 20% da média de 200, né? Então, a gente tem essa linha verde, e toda vez que a gente teve esse toque nessa linha verde, ou o mercado ficou abaixo dessa linha verde, eram regiões de... que a gente estava no Uber Market, regiões de fundo de mercado, e na história do Bitcoin, o preço ficou abaixo dessa linha, a menos de 15%, tá? Em toda a história do Bitcoin, tá? Então, hoje, esse indicador, que a gente descontar no 20% da média de 200, a gente estaria ali com 38 mil dólares o preço do Bitcoin, tá? Outra coisa que ele chama atenção para nós, é que, às vezes, que esse indicador chegou a tocar no 0.8, ou ficou abaixo, então, a gente tem essa linha verde aqui embaixo, que é justamente esse indicador, então, quando a gente teve um primeiro toque, esse primeiro toque, ele teve um replique, e depois a gente teve uma afundada novamente, o mercado, ele fica um tempo nessa região, para daí, então, ele voltar... Isso aconteceu nos outros Uber Market que a gente teve, a gente tem aqui, 2014, 2015, a gente tem aqui o Uber Market de 2018, 2019, teve um toque, afundou, fez o evento de capitulação, aqui, depois, a gente iniciou a tendência de alto, ano passado, ano passado, não, no Covid, a gente teve isso novamente, o Covid marcou, na verdade, o segundo toque, ano passado, a gente teve o evento de capitulação de desalavancagem, lá em maio e julho, foi o primeiro toque, e agora a gente está nessa região, desde janeiro, ou seja, é mais um indicador que mostra para nós que a gente pode estar numa segunda fase de Uber Market, para um fim de Uber Market, assim, esse indicador chama atenção para esse ponto aqui. outro indicador que leva mais ou menos em consideração, traz também essa questão do ciclo de mercado, é o risco de reserva, então, esse oscilador, ele é bem afetado para baixo, quando a gente tem um comportamento de acumulação e de volve-me dominando no mercado, então, toda vez que esse indicador, ele está em mínimas, é isso que está acontecendo no mercado, então, historicamente, quando esse oscilador, ele entrou nessa caixa verde aqui, ele era um estágio final de Uber Market para um início de Uber Market, então, a gente puxa aqui em 2014, quando ele entrou nessa região, a gente estava no estágio, indo para um estágio final de Uber Market, aqui a gente começou a ter acumulação e então a virada para aula, aqui em 2019, mesma coisa, a gente entrou nessa região, marcou um fundo de mercado, teve a lateralização, depois, quando ele saiu, a gente voltou a ter uma puxada de alta aqui, e depois, em 2020, aqui no Covid, a gente mergulhou novamente dentro da caixa verde e então, a gente começou a ter essa lateralização que apontou para um mercado altíssimo, então, agora, a gente entrou nessa região, nessa caixa verde, já estamos aqui desde janeiro, então, é uma coisa que, são dois pontos que chamam a atenção para nós, que ele até chama a atenção para o impossível final de Uber Market, a gente já está nessa caixa faz um tempo, mas, ao mesmo tempo, todos os outros Uber Markets que a gente teve, esse indicador, ele afundou bastante dentro dessa caixa, então, a gente só entrou, está beirando ali, só na parte de cima dela, a gente não tinha nessa região, então, o indicador aqui, quando a gente está nessa região, ele pode ser uma fase final de Uber Market, para a gente ter uma acumulação e voltar a subir, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem espaço aqui para esse indicador mergulhar aqui, então, como a gente viu também, a gente tem esse evento de capitulação, ele ainda não saiu do radar, ele continua aí, só andando as nossas cadeiras, então, vamos partir para o próximo indicador aqui, esse gráfico, ele traz para nós uma noção do comportamento dos vôdeiros, e mostra para nós que eles também continuam tranquilos, toda vez que a gente está nessas regiões de mínimas aqui, ele mostra que os valores e as magnitudes de moedas destruídas, lembrando que moedas destruídas são moedas vendidas, ele é relativamente pequeno, e ele é comparado ao ano passado que a gente vinha no mercado autista, a gente vê que tem poucas moedas sendo destruídas, aqui não, então, o que a gente comentou de um mercado autista, tem dinheiro que está entrando, tem novos interesses, o pessoal vai entrando, vai realizando, os investidores de longo prazo vão realizando, vão realizando, então a gente tem essa tendência a subir até mais realizações aqui, justamente por causa disso, o mercado autista é o pessoal realizando o lucro, realizando o lucro, realizando o lucro, então aqui, como a gente tem o mercado baixista, a gente tem essa mudança de comportamento que é mais um comportamento de acumulação e de holdar, a gente não tem essa realização de moedas, justamente porque é o comportamento de holding que ele acaba dominando o mercado, como a gente está falando. Outra coisa que ele chama atenção para nós aqui é na questão da duração do cidadão, então a gente compara o tempo que a gente ficou dentro dessa região aqui, ele é bem parecido com o 2020, aqui em 2018 e 2019, então a gente chama atenção para nós aqui, que é o início, a gente já entrou no bull market, a gente já estava nesse early bull market, e será que agora a gente não está no início desse mercado autista, que é o que ele chama atenção para nós. Então agora, por fim, o último indicador que a gente tem, o último gráfico dessa semana, é essa razão RVT. Esse indicador, ele divide o Realize Cap, que é o preço justo do mercado como um todo, pelo volume total de transações na rede, também um indicador lento, mas que ele traz uma convicção bem interessante para nós. quando esse indicador está apontando para cima ou ele está em máximas, historicamente a gente está em um mercado de baixo, a gente está no mercado de ursos dominando aqui. Então o que ele sinaliza? Ele sinaliza que os volumes de transações, ou seja, o uso da rede, o número de trades ali, ele está relativamente em declínio, numa visão geral on-chain, ou seja, ele está sobrevalorizado. Então fundos de bear market, eles estão geralmente valores acima de 30 aqui, eles confirmam uma reversão e uma queda forte. Então toda vez que a gente estava com esse indicador em regiões de máximas aqui, ele marcou uma região de fundo. A gente tem aqui o número de 19, a gente tem aqui o número de 20, que ficou sendo utilizado nessa região. Ano passado, no evento de capitulação deles, alavancagem que a gente teve, ele marcou essa região, depois teve um baita declínio aqui. E agora a gente ficou em tanto quanto alto aqui, e agora a gente tem esse declínio novamente. então toda vez que a gente teve esse declínio aqui, ele é o oposto. Então quando esse indicador está caindo, ele quer dizer que o uso da rede está aumentando, aquilo que a gente falou, tem dinheiro entrando, há movimentações na rede, o mercado, a rede em si está sendo mais usada, isso faz o mercado autista como consequência. Então esse indicador, ele começa a cair, porque ele justamente tem esse aumento no volume de negociações. Então quando ele está caindo, a gente tem o mercado autista. aqui estava caindo, a gente teve um pico de alta no ano passado e agora ele está caindo, mas a gente ainda não tem esse sinal de alta. Quando esse indicador está lateral, ele sinaliza que o mercado está equilibrado, o mercado vai tender a continuar a tendência que era anterior. Então se o mercado estava caindo e esse indicador fica lateral, a tendência é que o mercado continue caindo. esse indicador ele caiu, a gente iniciou um bull market, ele ficou lateral por muito tempo e o mercado continua subindo de uma forma tanto quanto construtiva. Bom, é isso que a galera da gente traz para nós essa semana, com um relatório um pouco mais denso, um pouco mais difícil. Mas excelente, hein? Excelente. Então eu vou tentar dar um tapa nele aqui para a gente entender, fazer um resumão das coisas que aconteceram. A atual estrutura que a gente tem no mercado ela continua um tanto quanto delicada. No curto prazo ele é vendedor, assim como todo mercado tradicional, a gente tem pouca lucratividade que são sinais de que a gente continua dentro do um bear market. Mas mesmo assim, os indicadores de longo prazo como a gente acabou de olhar, eles continuam mostrando para nós dados construtivos para a rede, dados cíclicos que quando esses indicadores estavam nessas regiões, a gente estava próximos a um fundo do mercado, próximos a um fundo a um final de um mercado baixista. Outra coisa que a gente trouxe também é essa capitulação dos long-term holders. Na semana passada a gente trouxe isso também. Ela continua acontecendo como a gente viu que é indicador que ele estava apontando para baixo. Mostra que os long-term holders eles continuam vendendo as suas posições. Mas nessa semana a gente conseguiu separar quem são os long-term holders. Os long-term holders são aqueles investidores que compraram há mais de 155 dias atrás. Então, seis, sete meses isso. Se eu tenho há dois anos, três anos, ele ia estar dentro do mesmo grupo. Então, a gente tentou separar isso daí para entender quais são esses long-term holders que estão capitulando, que estão fazendo esses indicadores cair. e a gente viu que esses investidores são os long-term holders que compraram no ano passado. Os investidores compraram em 2021 para cá. Eles são os investidores que majoritariamente estão realizando as suas posições seja no 0 a 0 ou seja no grupo. Como a gente olhou também, tem muitos investidores que estão realizando suas posições no 0 a 0. Até porque se puxa um ano atrás, a gente estava mais ou menos na mesma região que há um ano atrás a gente estava. Região de preços. Então, embora a gente tenha essas forças macro que estão tendendo para baixo, essas correlações do Bitcoin com os mercados tradicionais elas continuam ficando cada vez mais fortes, a gente tem vários indicadores fundamentais que mostram para nós que a gente está em regiões historicamente subvalorizadas. A gente tem confluências entre vários indicadores macros que vão desde análise técnica como a gente falou aí o Bayer Multiple que ele leva em consideração a média de 200 que a gente acabou de falar até para indicadores do tempo de vida das moedas que é o risco de reserva ou o Coinbase destroyed a gente olhou as moedas com mais de um ano que voltaram à vida e estão sendo destruídas esse é outro dado on-chain e também tem indicadores fundamentalistas que medem também essa saúde da rede que é esse último gráfico que a gente olhou que ele mensura o pão a rede está sendo utilizada então esses dados on-chain isso que é interessante dos dados on-chain a gente consegue ter uma questão de análise técnica gráfica como o Viana traz a gente consegue avaliar isso com dados on-chain a gente consegue olhar essa questão do tempo de vida das moedas dos investidores são outros dados on-chain que a gente tem e a gente tem essa questão da usabilidade da rede que também são dados on-chain eles vêm todos a bater com o que a gente olha nos gráficos com o Viana aqui então todos esses indicadores que a gente pegou tanto os fundamentais quanto os técnicos quanto os de utilização da rede eles estão apontando a mesma coisa para nós que a gente está próximo de um fundo de mercado de um fundo de um final de um bear market um início de uma acumulação para uma retomada da alta então o que a gente está esperando agora é que se vai ter esse evento de capitulação ou não então como o mercado todo está caindo o Bitcoin a gente viu que o Bitcoin não caiu ele segurou ele na região que ele está nesses últimos 3 meses a gente tem as mínimas lá em 33 ele está ali em 38 ou seja ainda tem um bear space tem bastante depoimento nessa região que é a região que a gente chama atenção para ser a região do centro gravitacional do Bitcoin agora e se a gente vier a perder essa região muito provavelmente a gente pode vir até esse evento de capitulação esperado a gente vai ter aquela 60% 50% da rede vai estar no prejuízo que marca enfim tudo o que a gente falou aqui agora vão confirmar os dados que a gente está esperando de ser um fundo de mercado então a gente tem essa questão no curto prazo mas no longo prazo a gente vê que o Bitcoin na verdade ele está crescendo cada vez mais cada vez tendo dados mais construtivos mais construtivos e mais construtivos então tudo isso que está acontecendo no mundo o Bitcoin segurou a gente tem essa divergência de curto prazo que está apontando para baixo mas quando a gente olha nesse longo prazo a gente vê que a gente já está começando a ter sinais para retomar a alta o que falta na verdade é entrar volume então tudo que está acontecendo no mundo aí vai ser um tanto quanto complicado a gente ter essa entrada novamente de volume eu não sei que aconteça em algum momento extraordinário porque é justamente esse evento de recapitulação que a gente vem falando há tanto tempo está sendo aguardado e o Guiana também está torcendo para que aconteça para que enche a mão estou torcendo que aconteça para me comprar meus Bitcoin e já deixo bem claro se acontecer eu não vou comprar um, dois, três não vou encher a mão mesmo é encher a mão é encher a mão de Bitcoin e umas altcoins é Bitcoin Polkadot e Terra Luna pá e mais umas altcoins é o que eu estou torcendo é, você descobre bem olhar os projetos que você acredita que nem no mercado tradicional eu postei um vídeo quem foi novo no canal se estiver vendo essa live eu postei um vídeo como eu fiz meus primeiros 100 mil e eu estou usando essa mesma estratégia em Polkadot Terra Luna tipo, não é segredo posso falar isso que não dá B.O. porque é cripto e eu uso as duas estratégias e se cair vai ser aquele momento a caixinha está lá guardada só esperando vem neném Polkadot Terra Luna eu te quero te quero, te quero, te quero e é isso mano mas novamente uma live top premium preço justo do Bitcoin análise técnica fundamento junta tudo cara essa live aqui se fosse cobrada ia ser cara porque premium premium talvez hoje como tem alguns gestores algumas assets que assistem nós temos poucos poucas pessoas que assistem porém muita gente importante do mercado está assistindo nós e isso é muito importante e a gente sabe do problema do juros global sabe de tudo mas a gente consegue localizar oportunidades e aquele negócio pé no chão se acontecer um momento de capitulação para mim é um trigger muito grande para compra guardo meus Bitcoins escondo ele e daqui dois anos eu vou ver e é isso o Jordano falando então é mais inteligente comprar com estratégia de colocar tudo em stake ser feliz mas é claro que é mais inteligente mas existe o ponto certo eu fiz o último vídeo Jordano e você já conhece esse tipo de estratégia que eu compro e guardo compro e guardo compro e guardo compro e guardo eu não fico buscando trade no curto sendo que eu posso ganhar muito mais no longo então as criptas eu utilizo para essa ferramenta e deixei bem claro inclusive nesse vídeo eu uso essa estratégia hoje mas hoje eu tenho outras coisas a lua subiu mais 10 mil por cento entendeu estamos falando dois anos que ação subiu 10 mil por cento nos últimos dois anos nenhuma é isso aí então é isso foi excelente hein Wellington voltamos segunda que vem então é isso aí valeu pessoal e é isso gente gostaria de agradecer a todos aí todos os likes se possível se possível compartilhar se achou que é uma live relevante e um forte abraço a todos muito obrigado pela audiência e até semana que vem